E aí pessoal, aqui é o Deadlock e hoje eu trago mais um vídeo de DayZ Origins. Nesse vídeo aqui, agora eu tô indo lá ajudar o Scorpion, que ele tomou umas pancadas de zumbi e tá precisando recuperar o Life. E também a gente vai pegar o carro que ele tá ali e ir lá buscar o Dark Knight lá perto do Spawn. Eu tô embaixo da fonte, né? Tá, eu tô chegando. Tá embaixo da fonte do trilho de... meu Deus, que susto! Você tá onde tá o trilho? Eu tô embaixo dela. Tá. Tô, tô, tô do lado aqui, andando aqui. Meu Deus, não tô fechando nada. Não precisa nem buzinando mais. Aí, 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 aí. Tá, você dirige essa porra aqui, velho. Vai até o Dark lá porque tá foda. Onde que o Dark tá? Eu não tô vendo nada, tá lá em camelo. Tô aqui, vem pra camelo. Então você volta aí. Tá Manuel Fire? Não, Manuel. Não. Agora tá. Ele buga, viu? Como assim? Ele buga, Manuel Fire. Como assim? Ele mostra que tá atirando, mas não atira. Tipo, some. Azeve. helicópteros. Putz. Fica de zóia, velho, Scott. Se achar alguma coisa, você avisa na hora. Como? Você não consegue ver nada? Não. Já tá com quatro milho de sangue, não tá enxergando, cara. Alguma coisa com a seguração doido, cara. Não é, mano. Tá ficando embaçado e voltando. Combiado. Quatro milho de sangue é muito ainda, cara. Aí, o cara tá teimando. Odeide, para aí. Passa uma blu de mim aqui, mano. Olha o Elio, olha o Elio. Olha o Elio, olha o Elio. Sai, sai, sai. Cadê? Onde que tem? Nossa, nossa. Vai passar aqui. Vai passar aqui em cima. Para, para. Tô parado, tô parado. Olha os botes. Deita que eles passam reto. Olha, a ideia de ter esses botes que não ganham, tá ligado? A gente vai ter um botes para o patrulhão de Lidlberg. Quero tiro. Não. Você não ouviu? Alguém deu tiro neles. De MR. Deixa eu passar a bloodbag em você. Eu vou pegar. Não, pera aí que eu vou jogar. Ah, a bloodbag ainda. Ai, 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 ai. Tá dando, tá dando. Pera, você tinha a bloodbag? Não, eu peguei da tua mochila, pô. Ah, tá, pera aí. Que demônio. Foi? Ah, ai, agora sim, velho. Parou de ficar embaçado, velho. Você pode passar em mim também? Que eu tomei uns tapas de zumbi. Tô meio ruim. Baixou um pouquinho. Não sei quanto que eu tô, né? 11 mil. 11 mil? Ixi, não tá de boa. Então eu vou parar de usar, vai tomar. É, nem precisa. Achei que tinha menos. Achei que ele ia estar com uns oito. Mentira, eu nem sei. Cusão. Viado. Tô com a metade já, velho. Vai parar. Oh, eu aqui, viado. Cadê? Você não falou que você tava no bombeiro? Ah, tá. Ah, posso. É, posso. Eu não vi o cê aí. Você? É, vocês conseguem me ouvir ainda. Aonde que eu vou? Vamos lá pegar o... Tamo conseguindo te ouvir. Vai pegar o outro carro. Tamo lá. Tá com o cê. Eles conseguem me ouvir ainda, né, cara? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Aqui! Vai morrer, gente. Ai, vou perder. Nossa, que você agregada a porra tava, velho. O que é que esse cara tinha? 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 Ô, louco. Que cara? Deixa... Aqui, ó. Deixa eu ver o que que ele tem, peraí. Sim, mas eu tô com assim, sei lá, só tinha ele, cara. Vê logo, vê logo. Eu tô sem arma, hein, filha da puta. Ah, vou colocar... Meu Deus, vamos... Meu Deus. Vai logo, vai logo, vai logo. Eu não consigo dar gear nele. Deixa quieto, deixa quieto. Vamos, 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 vamos. É coisa do que, filho? Ó, volta aí, carro. Vai embora. Tá, que se eu sinto que tá indo tudo pra dentro. Volta aí, carro. Não, achei menos não. Agora... Bota uma munição aí, né, filha da puta. Calma, caralho. Mas DMF. Aqui, ó. Ai, meu Deus. Ai. Caralho. Caralho, eu vou correr. Não, cara. Não, 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 não. 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 Véi, nossa, é muito caro mesmo, cara. Ah, não deu, não deu. Você é louco. Não dava. Era muito cara? Ih, mano. Deixou uns 4 ou 5. Nossa, acertou de novo. Nossa, mano. Tem um cara perto da escola, lá em... Tem um cara atrás da madeireira, hein. Tô tentando tirar nele. Você tá ligado? É, é, é. Perto do poço, né? Foi essa perto do poço, cara. Essa madeireira, onde que é, mamodo? É Yaroslav ou? É, pô. Tá onde mesmo? Você falou, ele tá lá no posto de gasolina, né? É, tipo assim, na mata. Tá ligado? Tipo, olha pro posto de gasolina no final do aeroporto. Na mata, olhando pro posto de gasolina, na mata direita. Da montanha. Ele me atirou de lá. A mata que é no pé da montanha, né? Isso. Filha da puta, mano. Tô usando uma bomba, óbvio. Ih, me matou. Alguém viu? Ah. Foi o Oliveira. Eu me matou da Oliveira. É, foi o Oliveira que você matou. Tô aqui na madeireira. Eu vou subir na caixa d'água. Cuidado. Cuidado aí. Para de tecair, mano. Caralho é quase. Para aí, eu nem fiz você subir aí. Isso não tem como descer. Ó, o cara lá no meio do aeroporto. O cara no meio do aeroporto. Correndo. Do zangar, do zangar, é? Do zangar, é? Deu? Tá desgraça. Aqui, ó. Tô atirando o cara. Tá correndo lá pro outro lado. Em frente do zangar, tá aqui. Ó, tô aqui do outro lado, né? Eu tô com a S. É você aqui? Eu tô com a S. Em frente? É, eu. Foi de glúio. É isso, cara? Meu carro começou a respirar tudo, cara. Caralho, velho. Ó, tô falando. Tô com três zangar e não enxerga o meu marcado. Não, depois eu pronto só se fechar. Eu tento só que você vão com forma de vista. Cara, esse... Meu Deus, cara. Rapaz, o cara acabou de nascer. O cara já vem com uma arma. Ele tá vindo de... Deixa eu ver. É foda que não dá pra ver que arma que é. Não sei quem que é o cara. O cara tá vindo de Kamene já com uma arma na mão, correndo ali. Olha aí. Deve ser da Fortaleza, que eu vi negro lá, mano. Do castelo lá de Stonehold. Será? Eu vi dois negros lá. É aquele mesmo... É aquele mesmo hero level 3 que tava tretando aqui. Level 2, acho que é. Tá ligado? De capuz? Hero? Hero não. Bandido. Bandido de capuz. Tá, tá. Quero cagar. Me apareceu umas 10 vezes por dia, cara chato. Também, mano. Mas tá cheio de gente aqui em casa. Malupo. Ui. Tá vocês aqui? Ei, ei. É o C aqui. Puta, você é demente, velho. Eu falei, Edu. É, é, é. Não dá, não dá pegar. Ó, tem um MP5 aqui, ó. Aqui, 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 ó. Peraí que eu preciso pegar a bala de Makarov. Ah, não. Não é bala de Makarov. Tô tirando. Cuidado, cuidado. Da onde tá vindo, da onde tá vindo? Desmanhei, Dad. Mata os zumbis. Peraí, peraí. Ai, caralho. Não consigo. Ó o cara ali. Caralho, eu dei 3 tiros na cabeça dele. Ele não morreu. Vai morrer quando? Caralho, eu vou acordar agora. Trouxa. Aí, aí, aí. Não sai, não. O cara tá deitado ali. Não fecha a porta, não, louco. Que dali eu consigo matar o cara. Tem mandagem? Eu acho que eu tenho. Chega aqui perto. Chega aqui perto. Eu vi duas minuções de AK aqui. Vai, vai. Deixa eu passar no C. Mandar juntos. Tá tudo embaçado já aqui. Agora eu não sei se o cara morreu ou se ele tá desmaiado ali ainda. Eu vou sair, velho. Peraí, peraí. Tem cara mirando na porta. Meu Deus, quanta arma. Dá pra pegar alguma coisa aí? Calma. Meu Deus. Eu tô apavorado. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Eu quero pegar o mapa dele. Ele tomou blue print. Duas do blue print. Ele tem blue print do quê? De bandido. Vou pegar as duas. Pega, pega, pega. Vambora. Vambora, Dad. Vambora. Vaza agora. Vaza, vaza, vaza. Corre, corre. Vaza, 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 vaza Legenda por Sônia Ruberti